Sol, música, encontros e sorrisos. Brasília não seria a mesma sem a roda gigante e os passeios no parque. Quem garantiu um lugar na sombra se deu bem. Comida tinha para todos os gostos. Tá bem legal, a galera tá bem descontraída, o público tá movimentando bastante, as vendas tão boas. E tá uma vibe bem bacana de todo mundo aqui. Teve gente que veio de bicicleta. O tempo ensolarado ajudou muito. Muita gente, muito organizado, estamos adorando. A população de Brasília ocupando os espaços públicos. Esse parque maravilhoso que é o parque da cidade, é o parque de todas as cidades de Brasília. E a gente tá muito feliz de estar aqui compartilhando essa alegria toda de estar celebrando os 55 anos de Brasília. Feriado que se preze, tem que ter piscina com a família. Eu frequento o clube de vizinhança há 11 anos. Esse é o nosso jardim, porque nós moramos aqui do lado. E frequentamos todos os dias, fizemos todas as nossas atividades aqui no clube. Hoje também é o aniversário do clube vizinhança. E para comemorar, capoeira. Que o lugar é celeiro de atletas. Aqui saiu Oscar, Cláudio Brasília, saiu Pipoca, saiu Carla, saiu Arthur e muitos outros que estão aí disputando o campeonato. O Oscar foi o maior de todos, o maior jogador de todos os tempos no Brasil. Mas o importante mesmo era celebrar a cidade. Música 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 Obrigado.